Alô cruzeirense, meu muito boa tarde a todos vocês, espero sinceramente encontrá-los todos muito bem por mais que a nossa situação não esteja 100% ainda, porque daqui a pouco não tenha dúvidas de que irá melhorar esse vídeo aqui é apenas um vídeo chamada para que você possa se lembrar de participar da live das 21 e 30 horas, live que a gente faz todos os dias, mas a de hoje ela é restritamente especial sabe por quê? Porque você estará participando do sorteio da camisa do Cruzeiro para você virar o ano com o Cruzeiro rico com o seu próprio dinheiro e você de camisa nova para poder desfilar por aí com todo o orgulho de ser cruzeirense como nós somos mas como é que eu faço para participar dessa live, Cláudio Silva? É só você deixar o seu comentário embaixo desse vídeo com o seu nome para que a gente possa colocar na cumbuca e mais tarde você quem sabe seja o felizardo a ganhar uma camisa do Cruzeirão cabuloso e faz o seguinte, não seja egoísta não, pega esse vídeo, manda nos seus grupos de WhatsApp convida a galera para entrar e participar com a gente que eles também irão concorrer a camisa do Cruzeiro Esporte Clube hoje, às 21 horas e 30 minutos, nós estaremos esperando você lá valeu pessoal, até daqui a pouco